Ximeno Osório traz as informações do núcleo de jornalismo. Oi Ximene, boa tarde. Boa tarde Zanuello e a todos que assistem ao Jornal da Clube. O apresentador e jornalista da TV Band, José Luiz Datena, esteve ontem no encontro com jornalistas e estudantes no Teatro Pedro II. Há nove anos ele não visitava Ribeirão Preto. A presença de Datena em Ribeirão Preto faz parte das comemorações de 30 anos da revista Revite. Vir a Ribeirão, vir falar do trabalho dele, ele como sempre muito divertido, é muito bom, né? Então é como se a gente, é sempre um reencontro de amigos. Muito à vontade, aliás, como uma das suas características, Datena falou sobre sua emoção em voltar ao lugar onde nasceu e ainda guarda um sentimento de muita saudade. Eu cheguei em Ribeirão, pô, cada local eu tinha uma lembrança, um start de um momento que eu tinha vivido. Então foi um passeio maravilhoso do hotel até aqui, cara. Estou emocionado pra caramba. Quando eu recebi o convite da Bel, eu chacoalhei porque... Primeiro que eu sempre gostei muito da revista. Eu dei uma entrevista há muito tempo atrás, uma revista no bar 1313, por si na hora do bar, porque eu bebia pra caramba. Mas ficou muito legal a entrevista e a charge é do meu grande irmão Pelicano. Durante mais de uma hora, Datena conversou com o jornalista Murilo Pinheiro, assistido por dezenas de alunos de jornalismo, empresários e vários amigos. Ele falou sobre sua vida profissional, começou em Ribeirão Preto e se completou em vários veículos de comunicação em São Paulo. Se tornou uma voz e imagem marcante em todo o Brasil. Até o ano passado, pensou que poderia se enveredar à política e sinalizou uma possível candidatura a prefeito de São Paulo. Mas preferiu, pelo menos por enquanto, não mudar. Pensei em entrar na política pra jogar com os caras no campo deles. Esse é o detalhe. Eu falo, 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 não adianta nada. Então eu vou partir pra porrada com os caras no campo da política mesmo. Mas 99% do que o cara promete, ele não vai cumprir porque não tem grana. Tá tudo comprometido com aliança política e coisas que é tais. O cara fala, pô, esse gordinho ir pra televisão, enche o saco dizendo que o cara não fazia isso, não fazia aquilo e também não tá fazendo nada. Quando eu percebi que não tinha condição de fazer alguma coisa e que seria mais um, eu peguei e caí fora. O apresentador do Brasil Urgente se sente um homem abençoado. Diz que passou por dificuldades na vida profissional, mas sempre acreditando que tudo mudaria e para melhor. Sobre conselhos a jovens que hoje se inclinam na carreira, ele reconhece que não é a pessoa mais indicada. Eu sou o cara menos indicado pra dar conselho, mas um detalhe, é uma profissão fantástica. Então pra ganhar dinheiro realmente não é uma profissão legal, mas é estimulante. Eu aconselharia o cara a estudar muito e fazer jornalismo, que é muito legal. É uma profissão como poucas, é uma janela aberta pra esperança. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Clube. Um casal foi preso ontem à noite, o suspeito de levar drogas de Ribeirão a Brodoski. Segundo a polícia, a dupla foi detida em uma moto na rodovia Cândido Portinari. Foram apreendidas porções de crack e cocaína. Os dois foram levados para as cadeias da região. Zanuelo? Até já.